Desi, tô no aeroporto, vamos matar um cara Qual aeroporto você tá, menino? Ah, vai falar que eu não acertei o tiro Fala que é o de Kraso Não, lá de Belezina Então, eu tô aí, porra, tô logando Calma, tem dois caras aqui, mano, onde você tá? Eu tô dentro daquela primeira delegacia Pro canto Eles tão procur... Não é possível que eu não vou conseguir matar esses caras Acertei um Tá querendo chamar atenção Ah, acertei, lixo Quebrou a perna Um quebrei a perna, ele tá acertando o chão Eu não consigo acertar nesse cara Porque... Acertei, morreu Pronto, falta outro Aê, 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 aê Tá vendo? É mais dois É dois? É dois Me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus Calma Acabou a bala de novo, eu tô com sete balas só Um tá indo atrás do hangar Tô vindo Acho que eu acertei Acertei, acertei Tem outro Ai, ele tá... Nossa, ele tá de... De blaze Atrás de você, atrás de você Atrás de você tem... Ai, caralho, eu tô sem munição Mata ele, porra Ele vai matar Matei Tem mais um aí Esse cara não cai Esse cara não cai, filho, me ajuda Eu tô indo pra aí, cara Calma Vem pra fora, vem pra fora Vem correndo pra fora Já morri, eu já morri, cara Ah, por que você não falou? Eu falei, Meneghete Ué, eu tô atirando, cara Não tem culpa Meneghete, os dois tá parado Do meu loot, Meneghete Tô indo pra lá, cara Ai, ah Meneghete Tem que ter me ajudado Matei um Tô sangrando Por que sangrando? Tinha acertado o tiro? Acertou Eles tão de blaze, mano O quê? Ah, o fuck Te mataram também? Não Perdeu, playboy Perdeu, vacilão Filha da puta Seus lixo Cês são tudo lixo Seus arrombado Matou tudo, Meneghete Matei Boa Fala que eu Mandei um abraço O Diffson mandou um abraço Pra vocês, tá? Tchau